E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu quero aqui pra vocês, aliens e netos revelados por Derek J. White. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, antes de continuar o vídeo, eu quero dizer aqui pra vocês que eu não esqueci do especial, viu? Eu não esqueci de vocês, até porque eu trouxe aí o quê? Dois vídeos incríveis só hoje, né? Então já foi um especial, mas vai ter sim, especialmente mil inscritos. Não se preocupem, eu não esqueci. Mas enfim, vamos continuar. Primeiro, né, o Derek J. White, ele revelou aí como seria se o Mutano se transformasse num Vulpimancer, né? Qual é o mesmo aí que ele ficou bem legal, na minha opinião. E realmente, né galera, por o Besta, ele ter um aspecto animalesco, né, e tal, o Mutano sim poderia se transformar nele. E parando pra pensar, o Mutano poderia se transformar em qualquer alien do Ben que se pareça, né, com um animal. Então o Mutano poderia virar vários aliens do Ben. Então isso é bem legal de se pensar. Mas bora pro próximo. Também temos aí mais um alien do Benfety 3, que é o Trent Mans. Em tradução literal seria Homem-Tronco, alguma coisa assim. E ele aí é da mesma raça do Trombipulor. No caso, ele teria aí os mesmos poderes, né? Ficar gigante comendo amendoim, ter super força, poder disparar projéter de amendoim através da tromba, né? E tal. Agora duas perguntas que eu quero fazer. De onde raios o Benfety 3 conseguiu o DNA desse bicho? E se o Benfety 3 poderia ter essa espécie no Nitrix dele? Uma foi? Não sei. Mas fica no critério de cada um. Agora vamos para mais um alien do Benzarro. Que temos aí o alien da mesma espécie do Jarrett, né? Que no caso é um Pantofesh. Que o Jarrett, pra quem não lembra, é aquele alien que tentou comer o Leondonian lá no Alien Force e tal. E assim, não foi revelado muitos poderes dele, mas foi revelado que ele tem poder de fogo do inferno. Então o maluco é brabo, viu? E no caso, o Benzarro eu chamaria ele de Ark Fendzarro, né? Porque todo alien do Benzarro termina com o Zarro. Então esse seria aí ele. Ele não tem nenhuma deformação por causa do zumbi. Ele só tem algumas alterações ali nas cores mesmo, né? Mas eu achei que ficou bem legal. Agora vamos aí para um alien do Ben Negativo. Temos aí o The Darkness. Que ele é um alien que na tradução de Talel seria a escuridão ou o sombrio. Que não foi revelado muitos poderes dele. Porque esse alien aí é da mesma espécie daquele urso esqueleto. Que é um dos figurantes da cidade de baixo. Nunca nem vi. Não foi revelado muito sobre ele, já que ele é só um personagem figurante. Mas assim, a gente pode deduzir alguns poderes. No caso, como ele tem o nome de a escuridão, essas coisas. Então ele poderia ter poderes sombrios, disparar rajadas de sombra. Ter uma certa umbrão cinese, controlar a noite, alguma coisa assim. E até poderia ter alguma coisa a ver com poder de osso, né? Já que ele tem uma parte aí de esqueleto. Mas eu não sei. Porém, ele foi um alien até aqui bem curioso de se pensar. Porque eu nunca imaginei que essa espécie viraria um alien de algum bem alternativo. E agora temos aí um dos mais aguardados. Que é como seria aí um Cybertroniano no Omnitrix. Então temos aí Decimus Prime. É, isso mesmo. O Decimus Prime é uma referência aí óbvia, né? Ao Optimus Prime. E também é o número 10, né? 10, bem 10, entendeu? Então, o Decimus Prime, o visual dele foi baseado aí do Ultra-T. Incrementado no carro do Kevin, do episódio Automotivos. No qual isso é meio contraditório, né? É por causa que o Derek já tinha feito um Cybertroniano no Omnitrix antes. E eles estão completamente diferentes. Mas eu acho que ficou legal mesmo assim. Ele tendo como base aí o Ultra-T, fundido com o carro do Kevin. Ele ainda tem algumas alterações e tal. E, na minha opinião, ele ficou bem top. E como ele teria aí a perfeição, né? Graças ao Omnitrix, ele poderia se transformar tanto em carro como em moto, né? Então, temos aí o Transformers do Ben 10. E pra finalizar o vídeo, temos aí alguns aliens que a gente já conhece. Alternativos. No caso aí, temos o Ultra-T da Gwen. Que é praticamente um recolher daquela mecamorfa galvânica que aparece em Problema Melhor Coidal. Mas é legal de ver como seria o Ultra-T da Gwen. E só a ponto de curiosidade, o Derek ia mostrar como seria a Tamariana, que é a raça da Estelar da Gwen 10. Porém, ele acabou perdendo o arquivo, infelizmente. Mas também temos aí dois aliens que foram mencionados, mas não apareceram. No caso do Cachorro-Dor, que é o besta do Ben 23. Que vemos aí que ele tem uma aparência baseada no besta do Ben 16 anos. E não no de 11 anos. Mas o Derek falou que isso não foi o erro. E sim porque não é obrigatório todos os aliens do Ben 23 serem baseados nos aliens do Ben de 11 anos. E também temos aí o Gigamoncho, né? Que é o gigante aí do Ben 23. Então, é isso, galera. Esses foram os aliens aí. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês gostaram de cada um dos aliens que foram mostrados. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri